E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Bom, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade aqui falando sobre o ESP32, que é essa plaquinha aqui que a gente consegue fazer diversos projetos. Os principais projetos que a gente faz utilizando essa placa aqui são os projetos que a gente envolve conexão via Wi-Fi e via Bluetooth. O que a gente vai explorar nela hoje é a conexão via Bluetooth. No vídeo passado a gente ensinou como você pode estar começando a dar os seus primeiros passos nessa plaquinha aqui, conseguindo baixar a biblioteca dela, instalar na ideia do Arduino, como você pode dar, fazer o seu primeiro programa e como você pode enviar mensagens para ela aqui. Bom, agora que a gente sabe como fazer esse tipo de conexão, como enviar mensagem para cá, a gente vai tentar aproveitar esse nosso sistema de enviar mensagens para executar alguma coisa. Ou seja, no vídeo passado a gente tinha enviado informações do nosso celular para a ESP32 e do nosso monitor serial, lá da ideia do Arduino, para o nosso celular, utilizando o Terminal. O Terminal é esse aplicativo aqui, que é o Terminal Bluetooth, que a gente pode instalar um aplicativo aqui no nosso celular. Como vocês podem ver, eu posso enviar diversas informações aqui e baseado nessas informações aqui, o nosso ESP pode realizar alguma função. Então, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos montar hoje um pequeno circuito para o nosso ESP32 e aí nós vamos escrever lá no nosso programa para quando a gente enviar uma determinada informação, ele vai realizar essa informação aqui. Vamos lá para o computador, vamos ver qual é esse circuito e o que a gente vai ter que modificar no nosso programa para conseguir realizar essa ação. Vamos lá. Bom, então qual vai ser esse circuito aqui que a gente vai conseguir comandar com o nosso ESP32. Para fazer esse circuito de hoje, nós vamos utilizar equipamentos bem simples. Nós vamos tentar controlar esse LED aqui com o nosso ESP32 através do nosso Terminal Bluetooth lá do nosso celular. Então, para a gente começar as nossas conexões, a gente vai precisar de duas coisas, dois pinos aqui bem importantes. Um deles vai ser um pino digital, que é o pino que vai conseguir mandar informação e o outro vai ser o GND, que é o que é para como se fosse fechar o meu circuito, como eu coloco uma corrente aqui no terminal positivo e depois ela percorre aqui o caminho até o negativo. Para fazer isso, a gente vai fazer de uma forma bem simples. Vamos primeiro conectar aqui o nosso ESP32 na nossa protoboard. Dessa forma aqui. Agora, a gente vai conectar o nosso LED, o lado positivo para esse lado aqui e o negativo para este outro lado aqui. Um resistor vai na perna positiva do nosso LED e em um outro furo qualquer aqui da minha protoboard. E agora nós vamos precisar de dois fios. Em uma das pernas do meu resistor aqui, que ficou sobrando, eu vou conectar esse fio aqui e aí ele vai conectado no pino digital 13, ou seja, D13. Aqui. O outro terminal aqui do meu LED, que é o que ficou aqui do lado direito, eu vou conectar no meu GND para conseguir formar o meu circuito. Meu GND está do lado do meu pino digital 13. Então, esse aqui é o meu pino digital 13. O pino do lado aqui vai ser o meu GND. Está escrito aqui na minha plaquinha. Bom, esse aqui é o nosso circuito. Bem simples de se montar, só que ele vai ficar com efeito bem legal, porque agora eu consigo, lá no meu programa, na minha ideia do Arduino, enviar um código aqui para o meu ESP e aí consigo, através do meu aplicativo terminal, comandar esse meu LED. Eu posso, por exemplo, colocar ligado e ele vai ligar ou até mesmo colocar ele para ligar durante um tempo ou qualquer coisa que eu fizer lá no meu programa. Vamos lá para a tela do meu computador para a gente entender como isso vai funcionar. Bom, aqui no nosso computador, o que a gente vai fazer é enviar esse código aqui para o meu ESP32. Mas antes da gente enviar, a gente tem que entender algumas coisas aqui desse código. Ele é um código bem simples. É só um código para a gente conseguir conectar aqui o meu Bluetooth do meu ESP32 ao Bluetooth do meu celular e assim conseguir fazer ambos se comunicarem. Aqui eu vou ter a biblioteca do Bluetooth Serial, ou seja, ela é uma biblioteca que já vem inclusa quando você instala todas as bibliotecas do ESP32. E aqui dentro do Void Setup, está escrito Bluetooth LED. Esse nome aqui de dentro, eu consigo alterar para qualquer nome que eu quiser, porque vai ser o nome que vai aparecer visível lá no meu celular quando eu tentar conectar. Aqui embaixo eu botei dispositivo visível que é só para demonstrar lá no meu celular que esse dispositivo vai estar visível lá quando eu for tentar conectar. Como eu disse, eu utilizei o pino 13, ou seja, eu defini aqui o pino 13 como pino de saída porque é um pino que eu vou querer enviar um sinal, não é? lá para o meu LED para conseguir ligar ou desligar ele. E aqui dentro do Void Loop é onde a mágica acontece, onde eu consigo enviar um valor ou outro valor e assim ele ligar ou desligar o meu LED. Ou seja, aqui ele inicia a minha comunicação serial, lá quando eu vou colocar aqui serial begin. Aqui ele está só reafirmando essa comunicação. Nesse valor aqui, if, se o meu valor recebido for igual a 1, ou seja, se lá no meu terminal serial eu digitar a letra 1, a mensagem que é para aparecer no meu pino digital é LED ligado, ou seja, no pino digital vai aparecer alto, que significa que é como se ele estivesse mandando corrente para aquele meu pino e assim acendendo o meu LED. Por outro lado, se eu enviar o valor 2, ou seja, seu digital número 2, no meu pino digital 13 vai aparecer low, ou seja, é como se ele não enviasse corrente. E aí, como ele não vai enviar corrente, o meu LED vai estar desligado. Se eu quiser adicionar outros LEDs aqui, eu posso copiar exatamente esse código aqui e repetir ele aqui embaixo. Claro, eu vou ter que utilizar outros números aqui em vez de 1 e 2 e também vou ter que declarar mais variáveis, porque vou estar utilizando mais LEDs. No nosso caso, não vai ser necessário. Esse delay de 50 milissegundos aqui, é só um delayzinho entre um acionamento e outro que a gente vai perceber lá quando a gente estiver enviando. É legal a gente estar utilizando ele aqui no nosso código. Ok. O que a gente vai fazer agora é conectar aqui o meu ESP ao meu computador. O ESP já está ligado. E agora eu vou vir aqui em ferramentas. Já vai aparecer aqui minha placa DOIT ESP32. Caso não esteja conectado, você pode vir aqui e ver as outras opções. Se a sua for uma DOIT, ou se a sua for uma NUDE MCU, por exemplo. Aqui tem todos os tipos de ESP32 aí que você pode estar trabalhando. A minha está conectada e aqui também já está conectada na porta com 12. Então, tudo o que eu tenho que fazer agora é enviar o meu código. É uma coisa que a gente vai ter que se atentar aqui. No caso, eu já enviei, mas eu vou reenviar para mostrar isso para vocês. Eu vou enviar aqui o meu código. Carregar ele para a minha placa. Quando eu estiver carregando, ele vai aparecer uma mensagem aqui embaixo. Quando começar uma mensagem aqui, a primeira linha for laranja, ou seja, eu vou ter que apertar o meu botão aqui de boot. E aí, quando eu apertar esse botão algumas vezes, que ele vai realmente conseguir carregar o meu código ali para a minha placa. Apareceu, conectando. Então, agora eu vou começar a apertar esse botão algumas vezes. Pronto. Agora a gente não precisa mais pressionar. Já está aparecendo aqui embaixo que está carregando o meu código. 50%, 60% até os 100%. Pronto. 100%. Então, quer dizer que o meu código já foi enviado aqui para a minha ESP32. E agora a gente consegue testar com o meu celular aqui se o meu LED vai realmente ligar ou não. Vamos lá. Bom, essa aqui é a aparência do nosso aplicativo terminal, ou seja, o terminal Bluetooth. Onde a gente vai conseguir comunicar o meu smartphone aqui com a minha ESP32. Para a gente conseguir parear a minha ESP32 aqui com o meu celular, a gente vai clicar nessa opção aqui, Device. No meu caso, já apareceu aqui Bluetooth LED, porque foi o nome que eu dei lá no meu programa, né? E eu também já utilizei esse programa aqui para parear o meu celular com a minha ESP. Mas no caso de vocês, se não estiver aparecendo ele aqui, você vai clicar aqui nas configurações, vai procurar aqui por dispositivos pareados ou vai fazer uma nova busca por novos dispositivos e depois vai parear esses dispositivos. No meu caso, eu já pareiei, então só vou clicar aqui. Então, aqui embaixo já foi atualizado para status, né? Apareceu o nome conectado. E o que eu vou fazer agora é enviar os meus comandos aqui do meu celular para a minha ESP. Vocês lembram que lá no programa, eu falei que quando eu digitasse o número 1 e enviasse esse valor aqui para o meu ESP, é o meu ESP ia ligar o meu LED. Ou seja, se eu enviesse informação, olha lá, o meu LED ligou. E apareceu a mensagem aqui no meu celular, LED 1 ligada. Se eu enviar o número 2, o meu LED desligou. Deixa eu mostrar isso aqui mais de perto para vocês. Dessa posição aqui. O 1, liga o meu LED. O valor 2, desliga. E assim eu consigo ter o intercâmbio das minhas informações. Ou seja, eu consigo enviar minha informação aqui do meu celular para o meu ESP através do Bluetooth. De uma maneira bem simples, a gente consegue comunicar os dois. E também de uma maneira bem simples, a gente consegue ver isso de forma visual, como essa minha informação aqui do celular está atuando aqui no meu microcontrolador. Isso é bem legal mesmo. A gente pode aplicar ele, por exemplo, aqui. Substituir esse LED e colocar, por exemplo, um relé. E assim conseguir controlar uma lâmpada, vários canais de lâmpadas aqui, vários canais de relés para ligar várias lâmpadas ou o que seja que a gente esteja controlando aqui através do meu celular. Mas para a gente demonstrar aqui inicialmente, esse aqui é um ótimo experimento aí para quem quiser fazer. Então é isso pessoal, esse aqui foi o projeto que a gente fez hoje. Foi só para a gente tratar sobre a comunicação Bluetooth do nosso ESP32 entre um celular qualquer e a própria placa ESP32. A gente conseguiu ligar nosso LED aqui, poderia ser um outro equipamento. Mas foi só para a gente estudar esse princípio e aplicar ele de uma forma prática e bem simples. Eu espero que vocês tenham gostado desse experimento que a gente acabou de realizar. E se vocês gostaram desse vídeo, já se inscreve aqui no canal e também deixa o like que isso aí ajuda a gente demais. Se vocês quiserem continuar recebendo esse tipo de vídeo aqui, esse tipo de conteúdo que a gente produz toda semana, ativa o sininho aí que a gente está toda semana atualizando mais informações aí para você. A gente vai ficando por aqui pessoal e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!